Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Olá pessoal, aqui é o Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Um dos links que estará na descrição será o da Binance, essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e se você usar o meu link você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então aproveita, você que usa robô de operações, grupos de sinais, está começando a operar, cara, aproveita essa oportunidade e abre uma conta aí através do meu link. É pessoal, uma economia em crise e instabilidade nos preços podem fazer parte do próximo cenário do mundo inteiro em 2021 após a passagem dessa grande doença que por incrível que pareça tira menos vidas oficialmente do que o uso do cigarro, do que diarreia, do que acidente de trânsito, mas a grande mídia noticia loucamente como se não houvesse amanhã. Parece até que os caras querem trazer um caos. Bom, e grande parte dos governos espalhados pelo mundo todo tomaram péssimas decisões quando trata-se de isolamento. Isso mesmo, vários empresários tiveram que fechar as suas portas, várias pessoas foram demitidas, a economia foi desaquecida. E o economista Manoj Pradam disse que um banho de sangue pode atingir o mercado financeiro com o retorno da inflação. E não só os bancos centrais é que vão sofrer, mas a grande população num contexto geral. E um aumento repentino na inflação é uma coisa muito perigosa. Porque muitas vezes o que realmente ajuda um país não é necessariamente a quantidade de dinheiro que ele tem, mas a velocidade que esse dinheiro gira. Eu vou dar um exemplo aqui ultra simples de apenas três pontas. Então vamos supor que eu planto e vendo tomate e como pizza toda sexta-feira. Eu vendo meu tomate pra uma pessoa que faz molho. Essa pessoa que faz molho vende o produto dela pra uma pizzaria, que é a mesma que eu consumo a pizza lá toda sexta. Então digamos que, por conta da crise, eu começo a segurar o meu dinheiro e falar assim Não vou mais comprar pizza porque necessariamente eu quero economizar dinheiro, porque pode vir uma crise aí mais pra frente e tal. O que que acontece? O cara da pizzaria tá vendendo menos, né? Ele não tá mais contando agora com o dinheiro da pizza que eu comprava. Então ele vai comprar menos molho e o fabricante de molho por sua vez vai comprar menos matéria-prima, vai comprar menos tomate. E consequentemente eu freiei toda uma cadeia, o consumidor freou toda uma cadeia por conta do receio de crise. E é isso justamente que as empresas fazem. Diante de uma crise ou uma sombra de crise, elas começam a conter os custos. Só que o problema é que toda a cadeia começa a conter custos, o dinheiro começa a ficar parado e basicamente nada circula, nada funciona e é um ciclo vicioso, extremamente difícil de ser quebrado. E o pior de tudo, quando você adiciona o fator estado, ah rapaz, aí que a coisa fica feia. Por quê? As empresas consequentemente começam a mandar as pessoas embora. Por conta disso elas passam a depender mais do dinheiro do estado. Só que o problema é que o estado não tem dinheiro, não existe dinheiro do estado. É o dinheiro dos idiotas que pagam os impostos. Então, no fim das contas, além do problema original que a gente teve das pessoas segurando o dinheiro, não saindo, a gente ainda vai ter o problema de o estado querer ajudar quem está em uma situação difícil e quem é que vai pagar a conta dessa ajuda é o mesmo cara que está fazendo contenção de gastos. Então, é um problema sem fim. Então, meu amigo, se prepara porque talvez 2021 seja muito difícil.